É oficial, Gustavo Petro recebeu as credenciais como presidente eleito da Colômbia. Os magistrados do Conselho Nacional Eleitoral e o registrador Alexander Verra entregaram o documento que credencia o mandatário a partir de 7 de agosto por um período de quatro anos. De acordo com a contagem oficial, o senador e ex-guerrilheiro de 62 anos teve mais de 11 milhões de votos, 700 mil a mais que o milionário Rodolfo Fernandes. A vice-presidente Francia Marques também recebeu as credenciais. Juntos, vão comandar o primeiro governo de esquerda na Colômbia. O que queremos, na realidade, é que milhões e milhões de colombianos e colombianas se ponham no modo diálogo. Diálogo vinculante, não simplesmente por falar, mas diálogo para tomar decisões. Depois, Petro se reuniu com o atual presidente Ivan Duque, na primeira conversa formal entre eles depois das eleições. Duque garantiu uma transição pacífica e transparente com o futuro governo, ferrenhamente opositor nos últimos quatro anos. Petro vai assumir o poder em um país empobrecido, com um déficit fiscal e castigado pela violência que não foi extinta, apesar do acordo de paz com as Farc de 2016.